Tocam o celular, já tô sabendo que é você Uma mensagem querendo me ver, não é mais uma noite de prazer É só você que chama, pra ter perigo de estragar sua relação Eu fico sem alternativas, já que sou a segunda opção Tô cansado de estar sem o último lugar dos seus planos Tá difícil de ouvir essa sua indecisão E seu lance a trecho vai ferir alguém, esse alguém sou eu Sei que sou eu quem vai se machucar Sei que tem outro eu no meu lugar Um lugar que nunca foi inteiro Foi você quem escolheu, ele pra titular Pra você é a nossa relação Foi só um desejo, uma curtição Sempre foi só uma opção E a opção que eu dou pra você é me esquecer Oh, 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 oh Lá, 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 lá Quando ela chega na pista, todo mundo pira Com seu corpinho violão Essa garota é nota, sempre sim, igual sensualidade Explode, é o som do meu pagode Impossível, não ficar babando no seu corpinho violão Mas ela se atreve, não é brilhante Sentir o moleque, já ganhou meu coração Sensualiza, o corpo tá esquentando E eu já tô delirando E eu tô no meio da pista dançando E ela tá perdendo a linha Sensualiza, o corpo tá esquentando E eu já tô delirando E eu tô no meio da pista dançando E ela tá perdendo a linha Quando ela chega na pista Não estávamos como ser assim Alguém se apaixonou quando não devia Sempre deixe claro Se não é pra mim Não no momento, não agora Não quero te imutir Sempre te falei, quero só ficar A noite inteira de abertura, sei lá Sou bem sincero, não quero Gemas pra me segurar Mas se você quiser só experimentar E viajar nessa loucura, esse mar Matar nossa vontade, mas deixe em segredo Porque ninguém souber, ninguém estraga Me bija, deixa tudo conhecer Ninguém precisa saber Vamos matar o desejo Me bija, deixa o medo pra lá É só se entregar Mas depois cada um pro seu lado Evitando o amor pra não se machucar Já deixei a porta aberta pra você entrar Tudo armado pra essa noite A gente se amar Lá, iá, lá, iá, lá, iá Vamos jantar à luz de vela só pra começar Pra elevar um pouco o clima Um bom vinho pra animar Brilhar eu e você É uma festa de duas pessoas Som rolando tanto numa boa Não precisa ter vergonha, não É só você e eu aqui Bate-papo e altas risadas Tá sendo mais uma garrafa Tapou minha boca e depois deu um beijo Colando corpo ao corpinho Tirando a minha roupa Parece que ela fica louca Espalhando minhas coisas Me arranhando isso nem machucar 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 Na mesa de jantar Na cama a gente acaba de se amar